Toma, Duande! Toma aqui, aranha! Meu Deus do céu! Eu vou acabar com você! Não! Saia da merda, só, Duande! Meu Deus do céu! Nunca! Toma! Vai explodir! Vai explodir! Toma, Duande! Eu não vou deixar você roubar meu filho! Ai, meu Deus do céu! Nunca! Cuidado, cuidado, cuidado! Vou acabar com a cidade e destruí você, aranha! Toma aqui! Cadê você? Meu Deus do céu! Eu tenho que me esconder! Cadê o aranha? Opa! Acho que estão vendo uma aranha faminta! Caraca, olha essa BM! Vamos pegar esse carro e passar por cima de você, aranha! Vai mesmo! Vem, vem! Toma! Toma! Toma, acho infeliz! Toma aqui, Duande Verde! Pode vir aqui! Vem aqui! Vem que tu morreu! Ele morreu! Cadê? Agora eu te derrotei, né, ô vagabundo? Bandido! Cadê ele? Cadê esse bandido? No mesmo lugar, aranha! Ué, ali, ó! Tá em pé? Tô deitado! Cuidado aí, aranha! É uma trollagem, Alec! O aranha se machucou! Vou lá ver o que é! Aranha! Aranha! Você tá caído? O que aconteceu, aranha? Ah! Peguei essa troca! Você vai ser preso agora, infeliz! Me empresta o carro, tia May! Uhul! Não, aranha! Agora eu vou te levar pra DP! Eu vou chamar o meu filho pra cuspir na sua cara! Só porque você roubou o lápis dele na aula de álgebra! Você se esqueceu que eu posso pegar o meu pulso? Toma! Ah, mas eu estou preso a você! Vai continuar tendo que ir pra delegacia, seu otário! Pronto, seu trouxa! Agora tu vai ficar aí na prisão junto com a Rita ali! Papai! Você me trouxe pra... Depois do colégio pra ver o doente preso! Exato! Filho, acabou que ele caiu na mesma delegacia que a Rita ali! Mas que que... É Rita o quê, papai? Aquela mulher ali, ó! Isso é envolvente! Isso é envolvente! Olha lá, ela tá ali! Yeah! 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 Papai, por que que ela tá presa? Oi? Por que que ela tá presa? Ah, sei lá, filho! Tá, ela e o doente verde, eles provavelmente devem ter cometido algum crime feio! Hum, entendi, papai! Agora eu vou te seguir, né? Se é que você me entende! É, eu achei que você queria se vingar do doente verde, mas, bom, vamos seguir as leis corretas! Você quer que eu me vingue dele? Quando ele ser assinante, eu tenho a chefe da prisão! Ai, corre, papai, corre! Uhul! Yeah! Yeah! Pronto, me vinguei desse trouxa! Agora eu vou beber um cafezinho aqui na minha máquina de nejo de café! Vamos aí! Yes! Que delícia! Que delícia, meu pai! Agora... Eu vou sair daqui... Você vai ficar aqui na delegacia agora tomando conta do doente, tá, filho? Sim, papai! Do doente é o que sobrou dele! Tá, pera aí que eu tô recebendo aqui uma ligação! Alô! Oi, meu amor! Posso ouvir a conversa? Naquela boca, filho! Dá senso! Não, é... É privada! Ah, tá bom! Tá! Claro, Rita! Ótimo! Isso! Às sete e meia! Perfeito, tá? Não, não! Só uma coisinha ou outra, meu filho, aqui, enchendo o saco, mas no final das contas, tudo bem, sim, tá? É, tá! 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 Tchau! Beijo! Ótimo! Bom, filho, é isso então! Tá, filho? Papai vai sair que o... A... Ele tava... Ai, me privando de ser quem... Ah, tomar! Tomar! Me privando de ser realmente quem eu quero! Bom, mas agora eu posso finalmente encontrar o meu docinho de pôr! Deixa eu seguir esse maluco! Ah, esqueci meu carregador do celular! Ainda bem que ele não me viu! Pronto! Ótimo! Perfeito! Ai, ai! Deixa eu seguir ele! Ah, eu tô aqui! Perfeito! Ah, ele tá rindo! Ele tá todo burro só porque vai... Toma! Meu Deus! Se eu agora eu vou virar uma meranha preta, né? Oxi! Pera aí! Achei que eu tinha visto o meu filho ali! Filho? Patrulha! Patrulha! Eu tô patrulhando, papai! Tem muito... Tem muita merda aqui no céu! Hã? Eu tô patrulhando! 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 Rala, mole! Rala, mole! Pronto! Filho, volta pra delegacia! O papai tá tomando conta aqui! Tá, tá bom! Tá bom, papai! Conta aí! Agora eu vou atrás dele! Eu vou atrás dele! Yeah! Sorte que eu tenho super pulo! Vou ver ele de cima! Entra o meu amor ali naquela árvore rosa! Amor, eu vou ver tudo daqui de cima! Haha! Claro que não, Arlequina! Pô, você... Você... Se acha espertona, né? Se acha espertona, né? 18 anos, só porque eu sou um pouco mais velho e um pouco mais mongol, você fica agindo como se fosse a inteligentona do rolê, né? Acha que tu é a pica! Hein? Responde, Arlequina! Se acha a que tenha mais maturidade e fica falando um monte de gracinha pra mim, só jogando jogante com o burro... Eu gosto do Kale, tá? Eu gosto! Calma, Arlequina! Eu só estou... Ai! Você me... Eu pergunto mais! Você poderia, sei lá, me pedir em... Eu não vou nem falar a palavra, Arlequina! Você tem que valorizar uma mulher... Boa! Mas eu te valorizo, ué! Eu te dou tudo o que você quer! Agora, você ficar nessa palhaçada é dose! Ah, que... Ai, eu tô maluca! Não sei! Você é mentiroso! Você tem contato com... Ai, eu não queria falar... Ai, Arlequina! Tá, já deu! Pra mim terminou, tá? Você e aquele seu filho são nojentos! Não, meu filho não é nojento! Você não fala mal do meu filho, não! Se bem que meu filho é chato, padeleão! Ai, e você? Ah, me dá um beijo, tá? Tô louca! Quem que é nojento? Ai, não! Quem que é nojento? Sai! Toma, Arlequina! Ela me acediu, filho! Ai, meu Deus do céu! Ela me acediu, papai! Eu não queria, filho! Você viu, ela me forçou! Toma, você também! Essa é maluca! Essa é pirou! Ela falou que eu sou nojento! Ela me forçou a fazer aquilo, filho! Você viu que eu não queria beijar ela, filho! Eu suguei! Pode comer o bastão! Pode comer o bastão! É de plástico, papai! Pronto! Pronto! Levantou essa garota, pai! Que graças a Deus! Agora ela quer um bichinho, papai! Filha, ela está com muita raiva! Ela vai acabar pegando fogo! Uou! Ela pegou fogo, filho de raiva! Papai, ela anda muito atrestada, papai! Ainda bem que eu tenho uma linha de cura aqui, ó! Mas cura ela, torrada! Vai, eu pronto! Olha! Graças a Deus, Arlequina! Arlequina, você está viva! Agora a gente vai poder apostar... Corrida de carro! Vai, papai! Vamos tentar a corrida de carro! Vamos apostar com a corrida de ônibus, filho! Eu te espionei! Ah! Me espionou, filho! Agora é a corrida, maluca, papai! Sim! Vai ser empívio! Corrida de ônibus! Vamos lá! Pronto, papai! Estou ganhando aí! Estou ganhando aí! Vai até onde? Tem que ver quem é que vai entregar mais passageiro no ponto! É! Uhul! Eu vou vencer você! O meu é maior! Esse é o meu... Uhul! Uhul! Yeah! Nossa, filho! Eu vou bater! O que explodir primeiro perde? O que explodir primeiro perde? Tá! Nossa! Isso! Nossa, bebê é aranha! E essa, bebê é aranha! Yeah! Nossa, foi ao mesmo tempo, filho! É um bate técnico! É que a família aranha nunca tem um que ganha nem que perde! Todo mundo ganha! Exato! Essa foi mais uma vitória da família aranha! Yeah! I got out his potential is deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you making money, make sure you don't...